Presidente Lula ficou irritado com a polêmica sobre leilão para importação de arroz devido às chuvas no Rio Grande do Sul. É o que Denise apurou e agora, conta Denise. Olá, para você que assiste a Rede Vida, muito boa noite. Nada deixou o presidente Lula mais irritado esta semana do que as denúncias envolvendo o leilão de arroz. O presidente achava que estava numa pauta positiva, estava abastecendo o mercado nacional, garantindo abastecimento, porque houve aquela chuvarada toda no Rio Grande do Sul, toda aquela enchente. Só que os produtores gaúchos, desde que se falou em fazer um leilão, eles já disseram, olha, a nossa produção não foi afetada, nós temos condições de abastecer o mercado. E aí, depois disso tudo, veio a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que hoje é senadora, líder do PP no Senado, e disse, olha, esse leilão aí está cheio de problemas. Inclusive, um dos sócios que venceu o leilão é filho do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller. Resultado, Nery Geller foi demitido do cargo e agora está no seguinte pé. A senadora está pedindo uma CPI para investigar esse tema lá no Senado Federal. Ocorre que o governo, para tentar segurar essa CPI, veio com uma investigação pela Polícia Federal. Resta saber se essa investigação da PF vai ter condições de barrar esta CPI. O que era para se tornar uma notícia positiva para o governo virou uma grande barafunda, porque a tendência é a CPI ser mesmo instalada, uma vez que hoje o governo não tem maioria no Senado Federal. Vamos acompanhar e ver o que acontece nos próximos dias. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida. 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 Jornal da Vida.